Fala Tricolada, tudo bem? Sou Alexandre Antônio, seja muito bem-vindos aqui ao canal da família Tricolor. Pedindo sempre aquele like esperto, porque o like me ajuda muito, vocês não sabem como o like é importante no canal de YouTube. E peço a sua inscrição, você não paga nada, de graça. Clicou no botão vermelho e está inscrito. A gente está junto, ó, clica no sininho que fica logo ao lado, que ele vai te avisar todas as vezes que eu fizer vídeo novo no canal. Faço vídeo todos os dias falando de Fluminense Futebol Clube. Vamos para uma boa notícia, notícia muito importante, que o Wellington está fora dos planos do Fluminense. O contrato aí termina agora em dezembro, finalmente, depois de renovações, gatilhos de renovações. O Wellington, se ele cumprisse um determinado número de jogos em que ele fosse relacionado, ele teria o seu contrato renovado por mais uma temporada e isso aconteceu, a contra gosto de 99,9% da torcida do Fluminense e está até hoje aí atrapalhando e segurando a garotada que vem do Sub-20 e do Sub-23 para chegar à equipe principal, como Nascimento, que precisou ser emprestado, Alexander, Wallace, porque tinha o Wellington ali que tinha a preferência do Marquão, lembra o Marquão? Adorava escalar o Wellington, o Diniz também já escalou o Wellington algumas vezes, tem jogos importantes que custaram a eliminação da gente em competição, Roger Machado e outros aí. O Eto realmente, enquanto esteve no Fluminense e ainda está, foi um empecilho para a garotada, pelo menos ficar no banco de reserva. Então parece que o tempo dele no Fluminense acabou, ele fez um curso na CBF, lá no Teresópolis, que ele se torne treinador, o que ele quiser ser, mas como jogador não dá mais. O Eto está fora dos planos do Fluminense para a próxima temporada e não deve permanecer no clube. Ok, informação do Netflux, tá? Ainda não houve uma conversa oficial do Fluminense com o jogador, mas o jogador já está ciente, isso é importantíssimo, que a diretoria deseja rejuvenescer o elenco. Porra, que palavra espetacular que me enche de alegria. Se a saída do Wellington significa para a diretoria um rejuvenescimento na posição de volante, não sei se ele não será no geral, porque as últimas especulações diziam o contrário, que é Reinaldo, que é Keno, mas se for na posição de volante, porra, tem uma garotada boa subindo aí, Alexander, Wallace, o Nascimento, então isso é um, porra, legal. É bom saber que na posição de volante o Fluminense está buscando dar uma jovialidade à posição, as opções, porque Libertadores é um jogo complicado, Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, então são três competições, duas, então você precisa ter opções interessantes, com perna, com físico, com potência, no banco de reserva para a gente entrar no segundo tempo e mudar as características do time. E cara, essa posição de volante, primeiro e segundo volante, é importantíssimo no time de futebol, por isso que não dá mais, já passou do Héctor, agora vamos botar como o André, cara, o André é uma atinela, a importância desses dois jogadores jovens para o esquema do Fernando Diniz, para o meio de campo do Fernando Diniz, para a proposta de jogo dele, são importantíssimos, e essas duas posições, não só no Fluminense, mas no futebol mundial, são importantíssimos, como você tem dois volantes, bons de passe, bons de marcação, de cobertura, e que saibam se aproximar da área adversária, tem qualidade para isso, chute, arremate, porra, você tem meio time, o meio de campo ali já está feito, você tendo dois volantes, primeiro e segundo volante de qualidade, o jogo é jogado bonito no meio de campo, eles dão conta do recado, então são duas posições, na minha opinião, que não pode, não existe mais no futebol mundial, não existe mais aquele volante burucutu, que está ali para dar bicuda para o lado do campo, como também não tem, não existe mais no futebol mundial, aquele zagueiro, zagueirão, zagueiro, zagueiro, não tem aquele que o Abel Braga falava, dava bola para o mato que joga de campeonato, não, hoje o zagueiro, por exemplo, no time do Fernando Diniz, o zagueiro tem que saber tocar bola, tem que saber sair jogando tranquilamente, tocando de um lado para o outro, buscando os laterais, tem que ter um bom passe, volante então nem se fala, o primeiro volante tem, é ele que dá o início no jogo ali, a bola vem do goleiro, do zagueiro, vem para ele, é ele que dá o início para a jogada ofensiva, segundo volante nem se fala, o segundo volante se torna praticamente um camisa 8, joga muito próximo do camisa 10, entrando na área, dando arremate, fazer umas jogadas ofensivas, então é muito importante esses dois jogadores, e quem tem dois bons volantes, tem uma joia preciosa no time, então é isso aí, gostei muito desse rejuvenescimento do elenco, gostei muito dessa palavra, sobretudo a volância, a matéria do Netfue disse que sobretudo na posição de volante, o Elton ficou sabendo do desejo da diretoria de maneira informal, não foi uma maneira formal, mas informalmente ele ficou sabendo desse desejo da diretoria, de não contar mais com os trabalhos dele, o atleta não vem recebendo chances com o Fernandiniz, isso fica bem claro, nem entrado no segundo tempo, ainda bem, o Elton não tem nada a ver com o sistema tático do Fernandiniz, da forma que o time dele joga, como ele enxerga o futebol, não tem nada a ver, isso eu venho com o Fluminense e se encerra em dezembro, mas tem outros jogadores aí para sair do Fluminense, eu vou citar alguns nomes aqui, que eu acho que não emplacam o próximo ano, e a fase de grupos da Libertadores, que é bem mais importante do que a Libertadores desse ano, que era uma pré-Libertadores, fase de grupos, você tem que entrar com o time para classificar para as oitavas, Matheus Ferraz, contrato dele, Zé Fini, em dezembro, é outro que fez curso de treinador, acho que vai aposentar, o zagueiro vai embora, o Pineda está voltando para o Barcelona de Guayaquil, a gente vai precisar de contrato a lateral esquerdo, o Cristiano que tem contrato ainda por mais um ano, um ano a mais com o Fluminense, seria interessante o Fluminense emprestar o Cristiano, não dá para ter o Cristiano no elenco, pega o GFT, pega o Marcos Pedro, sobe e pega o Cristiano e empresta, não dá para contar com o Cristiano em uma taça Libertadores, se é para fazer número, ficar ali no banco de reserva impedindo que a garotada suba, pega e empresta, vai que ele dá certo num clube aí da Série B, na minha opinião o Cristiano, não vou dizer, não estou dizendo que o Cristiano vai sair, e há o desejo da diretoria do Fluminense emprestar o Cristiano, não, isso é a minha opinião, já o Matheus Ferraz é praticamente certo que ele saia também, o Pineda, idem, já está até sabendo, o Barcelona está esperando ele de braços abertos, mas o Cristiano, acho que o Fluminense poderia ir nessa direção, do empréstimo, se livrar desse jogador, não tem condições de jogar no Fluminense, o Natan todo mundo sabe que está voltando para o Atlético Mineiro, é o outro que vai pegar uma entrada nessa barca aí, porque o Fluminense não vai ter 25 milhões de reais para segurar o Natan, para ser esse vagalume, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, não vale a pena pagar tanto para um jogador que não se interessa pela partida, Caio Paulista é a mesma coisa do Cristiano, tem contrato longo, pega ele, contrato longo, Caio Paulista tem contrato longo com o Fluminense, tem gente que gosta, e eu respeito quem gosta, respeito muito quem gosta do Caio Paulista, e acho ele útil, na minha opinião o Caio Paulista é outro que poderia ser emprestado para um time da Série B, buscar uma valorização dele em outro lugar, acho que é outro que está ali segurando a garotada de subir para a equipe principal. Já a situação do William Bigode e do Felipe Melo, ninguém vai querer, o Fluminense não vai conseguir emprestar, não vai conseguir vender, porque são jogadores que estão chegando no final da carreira, o nível técnico está aí despecando, então vão ficar ali, infelizmente vão ficar ali no banco de reserva, entrando no segundo tempo, sendo opção de jogo, a situação do William Bigode e do Felipe Melo, diferente desses outros jogadores que eu falei, por causa da idade, pelo nome, pela fama desses atletas, eu acho que, e da experiência também, eles devem permanecer na próxima Libertadores, e tem mais um ano de contrato. E o tal do Marrone, vai sair no meio do ano, de 2023, acho que vai até julho, o empréstimo do Marrone no Fluminense, então é um jogador que praticamente, eu não conto, não está nem sendo mais opção de segundo tempo, com a camisa do Fluminense, então o Marrone, acho que nem placa Libertadores toda, ainda bem. Então é isso aí, vamos montar esse elenco com sabedoria, com inteligência, subindo os garotos, rejuvenescendo, não só a posição de volante, como no geral. O Fluminense quitou o salário do mês de outubro, tá rapaziada, de jogadores e funcionários, nesta quinta-feira, em aberto, segue, ó, segue uma parcela do 13º de 2021, de atletas e demais funcionários, além de um mês de direitos de imagem, e parte de algumas premiações, segundo o repórter Marcelo Neves. Assim como no último mês, o pagamento foi realizado, com alguns dias de antecedência, e o clube vai entrar, na reta final do campeonato, com os salários em dia. Então é isso aí, não fez mais do que sua obrigação, correto? Tá faltando aí algumas coisas aí, como parcela de 13º, um mês de direitos de imagem, acho que o Fluminense vai tentando se ajustar aí, financeiramente, pra poder ficar com tudo em dia, pros jogadores poderem jogar com tranquilidade. Show de bola? Rapaziada, tô indo nessa, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Flui! Tchau! Tchau! Tchau!